Música Eu era um grande cidadão, trabalhador E com seu dono se encantou Toda a beleza das suas artes E um masculino de papel Com a dita azul, da cor do céu Olha o seu pincel Vejo nossa cidade eternizada em sua arte Prandeias em paisagens e belas imagens Em telas e quadros, retratos pintados Muito mais que memória nos deixou um legado Nádio, Nádio, eu fiz essa homenagem pra você Nádio, Nádio, nunca iremos te esquecer Nádio, Nádio, eu fiz essa homenagem pra você Nádio, Nádio, nunca iremos te esquecer Mas o certo dia foi muito triste Pra nós, ele nos deixou Eu estou falando de Nádio Nosso grande pino Amigos, família, testemunham sua trilha Sua alma ainda vive, sua estrela ainda brilha Igrejas e casas, escolas e praças Hoje no céu, além do pincel O anjo ganhou asas Nádio, Nádio, eu fiz essa homenagem pra você Nádio, Nádio, nunca iremos te esquecer Nádio, Nádio, eu fiz essa homenagem pra você Nádio, Nádio, nunca iremos te esquecer Nádio, Nádio, eu fiz essa homenagem pra você